Tudo o que vai fazer com o Jornal da Ministra, vai para o Jornal da Ministra. Eu vou, só para a gente conduir esse espírito, pelo menos um representante da PISCAL. Nós temos tanta gente que já participou aqui de diferentes governos do PSDB, desde o Covas, do Alckmin, do Serra, de novo do governador Alckmin, onde estão vários secretários, ex-secretários, que poderiam todos estar aqui nessa mesa. A Lina Mara acabou representando a todos. Primeiro, porque é mulher, porque passou por vários desses governos como secretário. O Jurandir entende, não fica com os sumos, o Filipinho, ninguém. Então, eu vou pedir para a Lina Mara dar uma palavra em nome dessas pessoas que têm participado e ajudaram a construir esse Estado de São Paulo, como exemplo de como se faz política certa. A Lina Mara, tudo bom que ouviu o João, mas eu preciso contar para vocês que as questões da eleição não terminam com o partido. A gente tem que buscar o voto de quem não é do partido e de quem não conhece o João. E para a gente buscar esse voto, a gente vai contar a história do João. Eu conheço o João há 25 anos, um pouco mais talvez. E quando ele era um aliado do Franco Montoro, e todos nós queríamos ver o Brasil diferente, porque democratizaram de verdade, não é com essa grande cortina que nós estamos vendo agora, mas aquele Brasil que começou a surgir em São Paulo e que terminou nas diretas já, aquele momento que fez a história da juventude se aproximar de novo da política, o João estava lá, um amigo de todas as horas. Por onde ele passou, ele fez a história com o Franco Montoro, com o Mário Covas, na vida privada e na vida pública, na vida familiar. Esse é o João que eu conheço de tantos anos e que eu tenho o imenso orgulho de ser muito amiga. Eu estou aqui hoje como secretária porque o governo do Geraldo Alckmin apoia a ideia da mudança, a ideia de que é preciso ter seriedade, é preciso ter compromisso, não apenas com alguns, mas com todos os brasileiros e é por isso que é preciso apoiar candidatos com esse perfil, candidatos como o João Dória. Mas eu estou aqui também porque eu sei ao lado de quem eu estou, eu sei de quem eu estou falando e é isso que nós precisamos, conhecer o candidato, conhecer a história do candidato e entender que quem tem história, quem tem uma biografia, não nos surpreende. Chega de surpresa para São Paulo. Vamos para a vitória, mas vamos com os João Dória. Sem surpresa e com muita alegria. Pessoal, antes já de começar...